Olá, começa agora o programa Gente do Rio e hoje nós vamos falar com o mineiro com a alma mais carioca que a gente conhece. A S. Neves? Nada, a S. Neves já era. Toninho Gerais mesmo, né Toninho? Oba! Bem-vindo ao Gente do Rio aqui. Mais feliz do que pinto no lixo. É, e agora, pra homenagear aqui, né? Ah, é porque a característica são os óculos escuros. Enterro de anão, cabeça de bacalhau e foto de Toninho Gerais. Com o libo de padre, orelha de freio, né? E foto de Toninho Gerais sem óculos escuros, não existe. Não, você pode falar a verdade. Eu, quando vou pra praia, eu fico sem óculos. Ué? Porque eu adoro a luz do sol, mas a luz mecânica eu gosto, me incomoda. Depois de tantos sucessos, de tantas músicas gravadas pelos melhores cantores, pelos maiores sucessos. Olha só, o Corcuda sabe como dorme, né? A gente tem que matar o leal por dia. O mercado financeiro começou, o mercado fonográfico começou a ser deteriorado com a pirataria. Surgiu o CD. Ah, que maravilha! Surgiu o meu novo... Mas ninguém sabia que o CD seria meu bem e meu mal, né? As gravadoras felizes, surgiu o CD. Mas nunca imaginaram que pra copiar um vinil é muito mais difícil do que copiar um CD. A matéria-prima do vinil, que já fala que é vinil, ele é muito caro. Por exemplo, pra você fazer uma prensa, você precisa ter o descortado de um lado, do lado A e o lado B, pra depois ele bota um selo, bota uma massa em cima de vinil quente, aí bota o outro selo e aperta. Aqui é o lado B, aqui é o lado A, apertou aqui e faz um CD, faz um LP, logo play. Aí recorta, né? E esfriou já, vai pra capa. CD não. Todo mundo achava que seria impossível copiar. E copiaram o CD, começou a... Pirataria. Pirataria, pirataria, pirataria. Aí o mercado acabou. Nós vivíamos de bem, quem gravava bem, os advances que as gravadoras davam, as vendagens de long play. Direito autoral. No início, o CD deu dinheiro, mas depois eu fui parando por causa da pirataria, pirataria. Eu falei, caramba, o compósitor que não canta hoje, não dá pra viver de música mais. A não ser que ele seja o compósitor. Grava muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque aí me fez me obrigar e voltar pros palcos. Porque a minha primeira chance que eu tive enquanto artista foi gravando. Em 86 eu tava dando uma canja lá no Império Serrano. O Jorge Ayrola, que era o divulgador de rádio e televisão da Iamai Odeon, me viu cantando e me levou pra participar de um projeto chamado Na Aba do Pagode. Que era um pau de sebo. Sabe por que é pau de sebo? Que o carioca, ele é muito humorado, por exemplo, das coisas, né? Uma sagacidade incrível que o carioca tem. Pau de sebo era um disco que ele chamava pau de sebo, porque era um disco com vários intérpretes. E quem se destacasse naquele disco, ganhava o seu prêmio, que era o CD, um long play solo. Então as arrivadoras fizeram a RGE, fez o Raça Brasileira, que saiu o Zeca Pagodinho, saiu a Juvelina. Em disco saiu grandes nomes, Mauro de Lis, né? E aquele embalo de fazer disco coletânea, que o tal pau de sebo, por que chama pau de sebo? Porque na festa junina eles pegam o pau, tiram a casca, fica só aquela parte lisa, coloca sebo de carneiro, e a molecada tentando chegar lá em cima para pegar uma nota de cem reais. Aí fica todo mundo, não serve para o outro, pega, passa areia, até conseguir chegar lá em cima. E quem chega lá em cima ganha o prêmio. É a mesma coisa com o de sebo, do disco. Quem chega, quem se destaca, ganha o prêmio de um CD. Consegue gravar. Aí eu comecei gravando, roleplay, mas depois eu perdi o contrato em Irmai, eu fiz um disco, uma gravadora de rock, que era Irmai na época, você tinha Paralama do Sucesso, Dejão Banna, roqueiros todos, eles estavam lá. O que tinha, já tinha morrido, que era o Roberto Ribeiro. E aí eu fui e comecei a cantar, compor, compor para grandes nomes. A GP gravou oito músicas minhas, oito ou mais. Zeca gravou umas dez. E assim, tudo com muito sucesso. Juvelina, Alcione, Betty Carvalho, todo mundo chama, todo cheiro é Paulinho da Viola, gravei para todo mundo. Paulinho, ele faz um disco de cem, cem anos, né? É isso. Pois é. Agora, você falou que você é um mineiro com alma carioca, né? Como é que a alma carioca, como é que o mineiro, ele compreende, ele ganha essa alma carioca? Como é que o estrangeiro, ele apreende essa alma carioca? Você chega em uma casa, você compra uma casa, aí você fala assim, ah, eu vou chamar todos os meus amigos para inaugurar a minha casa. Tem uma churrasqueira, aí você convida seus amigos, vamos lá para a minha casa, inauguração da minha casa. Aí você faz um churrasco. Aí eu vou fazer um pagode. Sama comendo um abuleto. Daqui a pouco, polícia na porta. O vizinho não é carioca. Ele não tem a alma carioca. Se ele tivesse a alma carioca, ele ia bater a campanha. Ô, vizinho, meu nome é João, eu moro da casa do lado aqui. Cara, eu não estou conseguindo dormir, eu preciso descansar. Mas já que eu não quero interromper a festa de vocês, dá para pelo menos eu participar da festa. O carioca é esse. Agora, tem gente que nasce no Rio e não é carioca. Tem cara que nasce fora do Rio e é carioca. Ser carioca é estado de espírito. Tem que amar a cidade, fazer o melhor pela cidade, não furar o sinal vermelho. Tem que amar a cidade mais do que o carioca. O carioca é mais de você. Eu tenho que dar o meu melhor para essa cidade. Então, não existe o negócio de que carioca não gosta de sinal fechado? Não gosta, mas tem que respeitar. Você integra o projeto Roda na Rua, que vai levar as rodas de samba ao Boulevard Olímpico até o Carnaval e vai terminar com um grande baile ao ar livre. Como é que está a tua agenda até o Carnaval? A agenda vai variando muito. Por exemplo, eu vou fazer, se não me engano, dia 2 de fevereiro, uma gravação de um audiovisual. sou convidado da Alqueça Sinfônica de Minas Gerais para cantar no Palácio das Artes. Eu era vendedor de loteria, eu passava vendendo loteria e passava... Eu era ruim cantando, ruim compondo, ritocando. Eu era ruim, mas ruim. Tem aquela frase que fala que Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados, né? Não tem isso? Eu acho que é muito bonito. Eu acho que eu sou um desses. Deus me capacitou, porque eu quis tanto ser artista que Deus me aproximou dos ótimos para eu poder ficar bom. E a agenda, então? No Carnaval, o que você vai fazer? Você vai a ensaios de escola de samba, de blocos? Samba trabalhador, você está sempre lá, né? Já fui muito. Por acaso, essa segunda passada agora eu fui. Mas eu não tenho ido menos, muito menos. Carnaval. Eu sou portelense. Fui esse ano o samba da tatuapé da minha autoria também, com meus quatro parceiros, lá de São Paulo. Foi um samba feito de encomenda, que não foi disputa, Samirreiro. Ficou simplesmente maravilhoso o Samirreiro. Fala da Mata de São João, lá na Bahia. Fala um pouco da baianidade mesmo, né? E vai ser lá. Eu devo desfilar na tatuapé, dependendo da minha agenda. Mas a agenda é muito cheia. Mas esse ano o Carnaval, eu estava querendo mesmo, é ir para a beira do Rio, parar o pé, lá em Minas Gerais. Fica lá só dando banho nas minhocas. Você participou, você competiu na Grande Rio, quando o Zeca foi homenageado, e você competiu lá com o samba e perdeu. Foi uma frustração para você? Cara, como diz o Vanderlei Monteiro, o Samirreiro só ganha um. Quando você ganha por alegria, quando você ganha, tem essa frustração sim. Porque quando a gente faz a obra, a gente procura dar o melhor para aquela obra. E eu nunca imaginei na minha vida que eu iria comprar um samba na Grande Rio. Eu sou portarense. Mas quando a situação era Zeca Pavadinho, eu falei, não tem como. Eu tenho uma gratidão pelo Zeca. O Zeca já fez por mim. Primeiro, para começar a brincadeira. Meu nome, quando eu cheguei no Cacique de Ramos, levado pelo Beto Sem Braço, meu nome era Toninho Ribeiro. Meu primo. Toninho Ribeiro. Meu primo, eu sou Mônica Ribeiro. Ah, tá. Então nós somos Ribeiro. É. Então nós somos primos. Somos primos. Muito prazer, primo. Muito prazer, prima. Então acontece que o Zeca, quando eu conheci o Zeca, o Zeca parecia um palitinho. O Zeca, mas ganha. E o Zeca só me chamava de Gerais da Gerais, porque ele não sabia meu nome. Ele sabia que eu era de Minas. Ou Gerais, ou da Gerais. Quando eu tava dando, eu tava dando uma canja no Império Serrano, aí o Jorge Airola me viu e me levou pra gravadora. E é mais pra participar do pau de cima da água do paguante, porque eu estourei. O rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha ruim resolveu remendar. Eu estourei nesse disco e fui convidado pra fazer outro. Mas quando eu cheguei na gravadora, o pessoal falou assim, não pode ser. O Tony Ribeiro quer ter o Roberto Ribeiro na gravadora. Aí quando eu cheguei, o Roberto Ribeiro tava vivo ainda. Aí eu fiquei pensando, o que que eu vou colocar? Aí eu lembrei que o Zé que me chamava de Gerais, da Gerais, e sugeri na reunião lá com o pessoal do artístico, gravadora. Pode ser Toninho Gerais? Ótimo, você veio de Minas Gerais? Ótimo nome. Aí eu fui pro Toninho Gerais. Ficou Toninho Gerais. Eu falei aqui do samba, o trabalhador Moacir Luiz diz que amigo eu nunca fiz bebendo leite, amigo eu nunca fiz bebendo chá. E você acaba de ser indicado para a Academia Brasileira da Cachaça. Como é que você se sente com essa indicação? Eu fiz por merecer. Pra começar a brincadeira, eu faço por merecer. Então é porque a intenção da academia é divulgação da bebida mais brasileira que existe, que é a cachaça. Mas esse samba... E mineira, né? Principalmente mineira. No Nordeste ali tem ótimas cachaças. Mas eu, quando eu fiz essa música, amigo eu nunca fiz bebendo leite, que é o Toda Hora, eu fiz com uma celulose, a gente compôs essa música nem bebendo, tipo WhatsApp. Ah, é? Nós compusemos essa música WhatsApp. Bati a bola. Essa melodia, essa letra, vamos lá, por aqui. Tanto é que a gente teve um embate de discussão. Que foi a questão do... Quem escancara não vê o mundo girar. Isso é coisa do boa. Eu briguei pra ser quem escancara vê o mundo girar. Ou seja, fica tonto mesmo. O mundo gira, né? Mas a música... Estourou. Primeiro eu gravei, aí a música estourou comigo. O Zeca foi e regravou. Então, mais uma música, mais uma música assim, né? Que foi com um, com outro, com outro, e foi... Se a fila andar, ela explodiu comigo. Não teve outro que fez a fila andar explodir. Fique com a gente, que a gente volta já, já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje, conversando com o compositor e cantor, Toninho Gerais. Prefeito Eduardo Paes, foi esse ano que ele te entregou a chave da cidade pra você comemorar seu aniversário? Quem ganha a chave da cidade pra comemorar o aniversário? Olha, a questão é só simbólica. Ele ia lá pra poder comemorar o aniversário com a gente. Eu gosto muito do Eduardo Paes. O Eduardo Paes é um carioca, quanto mais. Ele é uma pessoa que faz pela cidade. Ele vibra a cidade. E aí você foi pra Lapa. Como é que foi esse aniversário? Na Lapa, com o chave da cidade? Eu fui lá pro Capela, que é o barro mais tradicional. da Lapa, que tem um cabrito maravilhoso. Aliás, eu não saio de lá. Se quiser me encontrar, de repente... Rapaz, uma vez eu paguei um mico de cacete. Eu conheci o Fagner. Hoje é meu parceiro. A nova música de trabalho do Fagner é minha. Eu parceria com ele e Chico Alves. Aí eu conheci o Fagner. O Fagner no Caraca da Gema, aquele amigo do Rio do Hora. Falei, pô, Fagner, vamos ali com o meu cabrito, se é nordestino, cearense, vamos ali do outro lado, atravessar a rua, tem um cabrito maravilhoso. Pronto, Ninho. Vamos deixar comer esse cabrito outro dia. A gente troca telefone, pega o meu telefone, manda o meu telefone. Um alô, pra gente combinar esse cabrito outro dia. Amanhã cedo eu tenho que ir embora. Já tá meio tarde já. Tá bom, então. Peguei o telefone com ele, ficamos amigos daquele dia. Quando eu cheguei lá no Capela, quem tava lá? Caetano Veloso. Sabe que eu sou o camarada, sabe que eu sou o camarada que eu fico fora de órbita. E eu não sei o que tá passando no planeta Terra. Os dois são inimigos. Aí eu liguei o outro dia pro Fagner, eu falei, pô Fagner, perdeu, rapaz. Caetano tava lá, meu Deus, graças. Meu santo é forte, meu anjo da guarda tá de plantão. Ainda bem que eu não fui, tava noite pra comer aquele cabrito. E eu não sabia que os dois não seriam. Já trocaram farpas. Olha. Muito boa essa, né? Muito boa. Então vamos agora pro nosso momento cartomante, hein? Opa! Cartomante aqui. Fala que eu vou ganhar na BH100 sem jogar. É, eu também não jogo não. Você não joga não? De vez em quando eu jogo, não tô fácil. Ah, não. Eu não jogo nunca, então eu já sei que eu não vou ganhar. Vamos lá. Tira uma carta aí. Como a professora uma vez disse que o meu número de sorte era o três. Um, dois, três. Ah, eu também. Eu também. Fala sério, bicho. O que que no Rio de Janeiro é um... Fala sério, bicho. Motorista que para fechando o cruzamento. Ah, eu também acho. Tem pra caramba. Uma vez eu comecei a esmurrar, eu tava tão apressado, eu tava tão nervoso por causa do... O motorista parou naquelas faixas amarelas assim que não pode parar de jeito nenhum. Ele tinha que esperar de um lado e do outro lado, com vagar, você passava pra lá, né? Não, ele ficou fechando o cruzamento. Sinal. Abriu o sinal de cá, ninguém passava por causa daquele filho da mãe. Eu falei, caramba, eu tenho que brigar. Tem hora que eu quero mudar o mundo e não consigo mudar a mim. E isso... E não consigo mudar a mim. E isso é muito perigoso hoje. Essa carta aqui era pra ser no positivo, mas todo mundo que vem aqui interpreta ela no negativo. Como você perguntou, positivo ou negativo, então vamos no positivo agora. Fala sério, bicho, no positivo. Fala sério, bicho. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, embora seja metralhado, bombardeado pela mídia internacional, ainda é a cidade mais linda do Brasil. Com certeza. Mais uma carta aí pra terminar. Pra terminar? Pra terminar? É. Então, boa brincadeira. Mais uma. Eu vou nessa aqui. No 3 do outro lado. Ela tá me olhando. No 3 do outro lado. Saudades da minha laje. Do Rio de Janeiro. Pode ser de Belo Horizonte, não. Saudades da minha laje. Da minha laje. Olha, eu tenho um amigo que mora na comunidade aqui perto do Rio Cumprido. Sem nem falar, porque tem tanta comunidade ali. É uma que sobe ali pra... Toda sobe pra... Turano? Não, não é Turano, não. Mas eu não sei o nome da comunidade dele. Ele mora no pé da comunidade. Lá tem uma laje maravilhosa. Eu vou levar porque são literal, né? Que a gente faz lá um churrasco. Final de ano, ouro comendo pra tudo quanto é canto. Eu vou lá e dou um abraço dele que é meu amigo. Porque no tempo que eu mais precisei de um teto, ele dividiu o quarto dele por mim. Ah, que bacana. Aí, esse é o Márcio Melo, que é meu amigo, meu irmão. E essa laje dele pra mim é melhor que existe. Eu tô levando pro lado literal da laje. Muito bacana. Deixa eu tirar mais uma. Mais uma? Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar a primeira figura que eu não tirei de carro. Bora. cheio de fome. Onde você gosta de comer no Rio? Ah, eu gosto... Onde o quê? Barra do Peixe, Adélica Balcante. Ah, muito bom lá. Peixe frito na rua. Mesa na rua. Maravilhoso lá. Muito bom. Barra do Peixe. Aí, bacalhau no Corujão, agora de Niterói. Se for cabrito, é no Capela. No Capela. Se for galeto, é no Colúmbia. Toninha, agora vamos para o momento cadeira no portão. Subúrbio do Rio de Janeiro, do São Angu. Aí a gente bota aquela cadeirinha. Calor, né? De noite. Aí faz o quê? Bota aquela cadeirinha no portão, cadeira de praia no portão. E vai conversar, né? Porque o calor. E vai fazer o quê? Falar da vida dos outros. Falar bem, falar mal. Aqui a gente só fala bem. Não tem negócio de falar mal. E aí eu vou botar as imagens aqui e a gente vai falar. Almir Guinetto. Professor. Maravilhoso professor. Eu, quando conheci Almir Guinetto, eu era ainda um garoto, quase um bobão, um bobão no meio de mim. Eu tinha 16 anos. E falei para Almir Guinetto assim, Almir Guinetto, eu tenho umas músicas, se você quiser, eu posso te vender, te dar parceria. Olha só, a gente fala com o mestre da composição um troço desse. Abusado, né? Não, eu achava que é normal. Aí ele falou assim, menino, eu gostei de você, mas agora, te dão uma pisada na bola agora. Vou te falar uma coisa aqui, só não te dou uns cascudos. Igual o seu Madruga fala no Chaves. Porque você está aprendendo ainda, mas vou te falar uma coisa aqui. Nunca ofereça nada para quem sabe fazer. Muito bom. É aí, olha ele aí. Hoje é seu... Zeca Pagodinho. Eu gosto de falar do Zeca o seguinte, Deus pegou uma carreta cheia de carisma, botou as caçambas assim e aquela locomotiva para puxar. E só que ela ficava de cima, ela voava, né? Aquela que é a locomotiva. Fictícia. Aí Deus falou com o seu secretário, vai jogando, vai dirigindo que eu vou jogar no carisma. Vai jogar um pouquinho no outro. Agora deixa eu dirigir, você vai jogar no carisma. Aí Deus falou, agora vamos embora para casa. O mestre tem uma caçambona grandona cheia de carisma aqui. Joga no primeiro que aparecer. Era um menino chamado Zezé, aí eu julguei aquela carreta de carisma. Esse camarada, não tem como a pessoa olhar para esse cara e não se apaixonar. O Leca tem um carisma tão grande, uma estrela tão boa, que ele mesmo fala, eu fiz tudo para dar errado e dei certo. Eu não queria nem ser artista. Mas eu devo tanto a esse cara, tanto, 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 que a minha grandidão por ele ainda é fábio. Eu não consigo dizer que ele já me ajudou tanto. Martinália. Ah, é um doce de coco, né? Martinália, ela é muito carinhosa. Conheço que a Martinália, ela fez coro no meu primeiro disco, com os Chances Iguais, pela IMAI, Long Play. Ela, com os Golden Boys, e a irmã do Cristina, irmã do Chico. Cristina Buarque de Orlando. Isso, ela fez coro, a de Martinália fez coro também no meu disco. E a Martinália sempre foi muito guerreira. Ela nunca falou assim, eu sou filha de Martin da Vila, por isso eu mereço isso ou aquilo. Muito pelo contrário. Ela cavou tudo que ela tem hoje, cavou com os seus próprios dedos, o próprio talento, sua própria luta. E ela é extremamente talentosa, porque se ela, pode estar quem for, pode estar até Chico Buarque. Chegou a Martinália, todo mundo só olha para a Martinália. Ela rouba a cena, porque ela é um ser de luz. Ela é maravilhosa, e eu sou apaixonado por ela. Eu falei que aqui a gente só fala bem, mas eu acho que essa próxima você não vai falar bem, não. Vamos lá. Adele. Não, eu acho que a Adele, com relação ao processo do plágio, eu penso que a Adele foi envolvida pelo seu parceiro. Ele chegou com a melodia, a gente já na letra. Eu penso, não tem prova nenhuma, mas no meu coração me diz isso. Alfredinho do Bip Bip. Uma das figuras mais lindas que eu conheci na minha vida. Alfredinho, ele criou o Bip Bip Bip, para quem não conhece o Bip Bip, gente? É um bar, é um mundo de fora, é um bar tão pequeno, tem uma mesa só com músicos. E as pessoas, fica uma fileira encostada na parede, e o resto lá de fora. Para não incomodar os vizinhos, para manter palma é assim. E quem não sabe cantar, não pode cantar? Quem não sabe cantar, não canta, só escuta. E não tem garçom? Não tem garçom, você pega tudo lá na geladeira, e dá um sinal, um senhor que não fica sentado lá. Antigamente era o Alfredinho, mas o Alfredinho foi embora antes do combinado. É. Aí ele ia ficar anotando a conta, e daqui a pouco a pessoa pagava. O velório do Alfredinho foi dentro do Bip Bip, e ele dizia carnaval, um pleno de carnaval. O Alfredinho foi amigo de infância do meu pai, e aí ele dizia que era o meu tio, e toda vez que ela fez muito xixi no meu colo, ele dizia. Aí ele estava, o caixão, o Alfredinho lá, o velho, e tal. Aí eu estou lá de fora tomando cerveja, e está brindando a amostra do Alfredinho, porque ele falou que tinha que ser brindado para a passagem dele. Fizemos o que ele comeu e pediu. Aí chegou um camarada que não conheceu o Bip Bip, e falou assim, esse ator aí é bom, né? Estou aqui 15 minutos esperando, ver se ele mexeu, ele não se mexeu. Não é ator, é o morto. O dono do bar que morreu, a gente está aqui comemorando a morte dele. Mas ele não prestava, prestava muito, mas ele falou que não queria choro, só queria samba. Aí Alisson Gerais. Alisson Gerais. Alisson, Alisson Gerais. Meu filho... É difícil falar dele. Ah. Tira os óculos, vai chorar, tira os óculos. Pode chorar, homem também chora. Eu não estou chorando? Está sim. Estou me emocionando, diferente de chorar. Não. Chorar é sentindo dor. Não, não é sentindo dor, não. Quando você... Homem também chora, O homem é felicidade, emoção é se emocionar. Chorar é quando perder alguém, estou chorando de dor. Não, chora de emoção também. Meu filho é o seguinte, meu filho é meu parceiro, meu melhor amigo. A gente tem o nosso quebra-pau, mas a gente sempre chega em um acordo rápido, que ninguém consegue ficar brigado um com o outro. Ele cuida da minha carreira, sentindo a venda dos meus shows, mas ele teve a infância tão sofrida quanto a minha. É? É. Tão difícil. É, porque nós viemos um mês pobre, né? E quando ele era criança, eu não tinha cabeça para assumir a fraternidade comigo. Nós tivemos até DNA. Nós tivemos um problema de relacionamento sério até esse DNA chegar. Mas depois do DNA, as coisas se acalmaram e as nossas brigas ficaram sempre mais a menos. Mas quando eu me irritava muito, eu ficava magoado, eu ia falar, se não é meu filho, meu filho não faria isso. Não pode ser meu sangue. E... Porque a história, né? Como ele foi concebido, deixava na minha cabeça uma confusão danada. Eu estava preparado para ser pai. Aí... Quem está, né? Mas... Não, mas daí, assim, hoje ele é... um homem de caráter, um homem de talento. É uma pessoa que eu amo muito, que eu prezo na minha vida. Que bom que você já esgatou isso. Aliás, eu amo todos os meus filhos. Tem uma filha que a gente não está se falando mais porque a questão que ela quis me congelar, né? Botar na geladeira, botar na política. Mas eu falei, está tudo certo. Eu estou aqui, sou o pai. Cara, eu quero sentir saudades de filhos de esposa de mim. E procura que eu vou receber de graças abertas. Mas tem a Luana, a Luísa, que é essa que eu estou falando. Tem o Alho, que é o mais velho. Tem a Luísa, que é a menina mais nova. E o João, que é o menino mais novo. Luísa tem 25, o João tem 23. Mas eu sou muito feliz com os meus filhos. Todos eles são de caráter. Serão jamais capazes de fazer alguma coisa para prejudicar alguém. E é isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito bacana o seu encontro com os seus filhos. e façam votos que você se reencontre também com a sua filha. Ah, eu estou deixando o tempo, né? O tempo é senhor de tudo. Ela sabe que a gente não pode se separar porque é de política. Política é ideologia e cada um tem que ter o seu pensamento. Bom, tem que existir direita e tem que existir esquerda. O que eu não concordo é que existe extrema esquerda e extrema direita. O que tem que se respeitar sempre são os direitos humanos, né? Exatamente. Direitos humanos. É isso que não pode ser desrespeitado, né? Nunca. É a vida e os direitos humanos. E a liberdade não na maneira que certas pessoas pregam. E a democracia. A democracia principalmente. Porque a democracia ela te dá liberdade. É isso. Porque o limite que determina são as leis. É isso. A democracia determina o limite. Não adianta você achar que você vai fazer a sua própria lei porque nós temos uma carta maravilhosa que é a nossa carta da nossa democracia. Muito obrigada, Tuninho. Meu primo. Muito obrigada pela entrevista. E o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá. E um beijo. Beijo. tchau. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto